A alimentação. Aqui eu vou abrir um parêntese e explicar um pouco mais a fundo porque é o mais importante fator. Então preste muita atenção. A insulina é secretada pelo pâncreas em resposta aos açúcares e carboidratos que nós comemos. Por que carboidratos? Porque eles são absorvidos e convertidos em glicose com muita facilidade e rapidez. Eles aumentam a glicose no sangue muito, muito rápido. Você precisa ficar longe deles. Outros pontos importantes sobre a alimentação. Deficiência em vitamina B e D, a deficiência em zinco, magnésio e também em potássio prejudicam ou então facilitam o desenvolvimento de resistência à insulina e pioram o diabetes tipo 2. Esses são os fatores que causam resistência à insulina e que você tem o controle, que você pode fazer ao mudar e reverter a diabetes tipo 2.